Gente, hoje eu tô aqui pra mostrar pra vocês algumas das flores que eu ganhei, que me foram enviadas. Não vou mostrar todas, vou mostrar algumas, porque já são tantas, então algumas hoje eu vou mostrar pra ver como é que elas estão. Esse aqui, não repare a bagunça aqui, ó, o entreveiro de coisa que tem por aqui. É que a gente tá saindo do verão agora, agora eu posso fazer limpeza. Todas essas coisas estavam aqui pra manter a sombra, pras minhas outras espécies, né? Esse aqui foi um risoma que chegou, se não me engano foi a Silvia Ramos que mandou, e aí era um risoma, né? Então eu botei, até fiz aqui uma casinha pra ele, pra ninguém arrancar nem nada, né? Agora eu já posso tirar, já posso botar um tutor nele e tudo, né? Mas ele cresceu, eu não faço ideia, eu acho que é uma helicônia, mas eu não faço ideia de como que ele é, tô só por ele. Vindo pra cá, veja aqui eu já mostrei uma vez as, dá licença a Frajola, vou vir por aqui, me escondendo. Aqui eu já mostrei uma vez a batata caramuela, o caramuela, ele tá plantado lá embaixo e ele foi se salvando por cima da cerca, vindo e as formigas comendo, comendo e olha, podem ver, tem folhas e aqui, tem só os pauzinhos aqui, então as formigas foram atacando, mas ele foi sobrevivendo e dando presente aqui as, as frutinhas, eu não sei se é fruta risoma, não sei como é que se chama, mas enfim, estão aqui, daqui a pouco eu já posso colher, tem umas bem grandes, olha, então eu tenho algumas, tem aqui umas menores, tem outras que estão aqui começando, né? E ela se alastra muito, ela tá indo, tá indo, eu botei ela nessa cerca e é uma luta pra matar as formigas, mas assim, não tô conseguindo matar. Nossa! Olha isso! Será que ela tá viva? Será que tá aparecendo na tela? É uma lagartixa, só que eu tô com medo porque o trajola tá aqui perto e eu não quero que ele mata, vamos ver se ela tá viva. Oi amiga! Tá, tá viva, mas tá se camuflando por causa do gato que tá aqui. Dizem que os gatos não podem comer esses bichinhos aqui, deixa ela quietinha, pode ser que o trajola não vai ver ela. Dizem que elas comem aranha, então parece, segundo me disseram, parece que os gatos não podem comer elas, então deixa ela ali. Vamos lá, vem comigo, nós vamos descer lá embaixo e eu quero ir convidando vocês pra vir caminhando comigo no caminho. Eu tenho aqui o abacaxizinho, dizem que é, parece que é um abacaxi ornamental, ele tá pequenininho ainda, mas eu acho que ele vai ver, ele não deu nenhum sinal de que não vai desenvolver, eu acho que sim, acho que ele vem. Se não me engano esse aqui foi Elizabeth Silva, me perdoe se eu me enganar, mas eu acho que tá, tô certinho. Aqui tem até alguns pezinhos que estão aparecendo que eu andei plantando, larguei umas sementinhas por aí das florzinhas que também foram enviadas por uma seguidora, porque tem flores que tem os tempos delas, né, elas vêm e vão, assim, eu plantei bastante sementinhas por aqui, aqui mais pezinhos, eu quero que ela sobe nessa cerca também agora, pra ver se fica bem legal. Se não me engano foi o Toshiko Nojimoto que mandou, eu preciso verificar, perdão se eu estiver me enganando aí, é muita coisa na cabeça. Eu botei esses sombrite nos antúrios, porque aqui nessa parte de baixo pega um pouco de sol, então eu botei um sombrite até que ele pega bastante raiz, né, e até que o inverno chega com força, né, depois eu posso tirar, né, então vem comigo, vamos ali embaixo que tem mais algumas pra mostrar. Ai meu Deus, aqui eu acho que eu vou deixar na descrição do vídeo, eu esqueci o nome da pessoa que me mandou essas batatas aqui, batata roxa, eu vou pedir pra Karine deixar ali por escrito, depois que a gente estiver dentro de casa, eu vou entregar pra ela o nome, isso aqui eu mostrei logo depois que eu plantei, eu mostrei o pezinho de batata, ainda estava bem no verão e ele estava murcho, era um pezinho assim desse tamanhinho só, e estava murcho ainda, então ficou, dava a impressão que não ia nem sobreviver, mas gente, olha o tamanho que ficou, eram dois pés de batata, são dois pés, olha o tamanho que ele se alastrou, parece que é a batata roxa, né, está maravilhoso aqui, eu deixei tudo isso aqui só pra ele, tá belezinha, então aqui, vem cá, a Elizabeth Silva, eu vou ir por trás, a Elizabeth Silva estava até triste comigo, porque eu não tinha mostrado as flores dela, mas gente, Elizabeth, tu não faz ideia, esta aqui ó, deixa eu largar meu litrinho de água, eu tô com as unhas arrebentado, porque eu estava na horta, eu vou fazer um outro vídeo especial só sobre a horta, essas amadinhas aqui ó, que veio, meu Deus, ele estava desse tamanho, o pezinho estava desse tamanho, lindo, bonito, as formigas vieram, cortaram, dentro da terra quase, pensa uma pessoa que queria chorar assim, eu queria me desesperar, mas eu pensei, não, não vou, não vou, não vou, vou hidratar a terrinha, ele vai sobreviver, e ele veio, e eu botei, daí eu tirei da onde ele estava lá em cima, né, trouxe pra cá e botei no meio aqui, que difícil, porque aqui ao redor, as formigas não cortam suculenta, daí eu pensei, elas não vão achar o cheirinho dessa planta, porque às vezes é pelo cheiro que a formiga vem, né, daí eu pensei, não, eu vou botar aqui, que daí aqui ele vai sobreviver, e foi mesmo, começou a vir a brotação, e olha, 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 olha isso, ó, tá escutando? São as codornas pedindo like, hoje são as codornas que estão pedindo like, se inscreva no canal, todo dia um bicho novo tá interagindo, né, mas, mas, tem uma folha cortada, e outra aqui, se não foram as formigas, foi outro bichinho que atacou, eu acho que essa planta deve ser muito doce, deve atrair muito bicho, muito linda, eu amei a florzinha, olha onde eu escondi o outro pezinho, ó, tá super escondido ali, pra que nenhum, ih, tá com um botãozinho, olha ali, eu escondi pra que nenhum predador pegasse, né, mas eu acho que ela deve ser muito doce, porque ela tá atraindo, tá, então aqui estão essas, olha aqui como é que tá o nosso rabo de macaco, que também chegou de presente de uma seguidora maravilhosa, meu Deus, esse rabo de macaco não queria crescer de jeito nenhum, e agora sim, ele resolveu dar o ar da graça, e veio, aqui tá um pezinho que, se não me engano, é Antúrio, Elizabeth Silva, olha aqui, esse também, ele deu duas folhas, e os gatos sentaram em cima, tava lá em cima, pertinho de onde eu tô sempre, né, eu pensei, vou deixar aqui pra ficar namorando, como você mesmo disse, namorando, né, não deu certo, os gatos vieram, sentaram em cima, fizeram estrago, aí sumiu o pé, eu pensei, meu Deus do céu, não vou ter sorte com as flores da Elizabeth, né, aí eu pensei, vou levar tudo lá pra baixo, tudo, trouxe tudo pra cá, aí tá aqui, aqui tá sobrevivendo, os gatos vêm pouco aqui, a flor de cera, olha o que rendeu essa flor de cera, tudo isso aqui é brotação nova, olha, olha as folhinhas, olha só, tá linda, e aqui o outro pé, ó, olha, lindo com as folhas vigorosas, fortes, olha aqui, a folhinha que veio junto, tá aqui, linda também, ela vai crescer, logo, logo vai vir brotação nela, esse aqui é um risoma que veio, esse aqui também, os gatos viraram, o vasinho lá em cima, meu, foi uma festa que os gatos fizeram, mas agora tá saindo mais uma folhinha, que eu acho que vai dar, vai dar, se Deus quiser, rabo de macaco, esta espécie também, praticamente murchou, ia sumindo, tava assim, pensei, vou perder, mas não, ó, tá vindo aqui um, uma brotação, e esse aqui, tá que é um lutador, ó, tem algumas, alguma brotação aqui, mas eu acho que esse, infelizmente eu vou perder, ele tá me dando sinal que esse não vai dar, tudo bem, orquídea de terra, tá aqui também, o gatinho quebrou, pra ver o que que eles fizeram nos meus vasos, ó, quebrou essa parte de cima, mas ela vai vir, ó, tá bem, esse aqui também é um antúrio, olha, ele tava lindo, tava grandão, gente do céu, os gatos fizeram festa, sentaram em cima, reviraram, eu acho que fizeram buraco, eu acho que até fizeram de banheirinho, né, Maia, né, Maia, eu acho que até de banheiro vocês tentaram fazer, mas não deu, agora aqui eu salvei, aqui tem mais uma orquídea, que veio também da Elisabete, coloquei aqui, então, essa tá mais bonita, então, essa não foi mexida no pezinho dela, tá tudo bem, os gatos não acharam, tudo bem com ela, e eu acho que por enquanto é isso que eu queria mostrar, mas eu vou aproveitar e mostrar como é que tá o nosso suculentário, assim, também sobrevivendo, porque aqui também os gatos subiam pra cima pra pegar passarinho lá e se atiravam aqui, derrubavam meus vasos, eu precisei prender todos com arame, esse aqui tava lindo, lindo, daí eu cheguei aqui um dia e ele tava no chão todo despedaçado, ai, pensa numa pessoa que queria chorar, meu Deus, mas agora tá tudo dando ar da graça de novo, algumas espécies ficam lutando, sabe, às vezes quase vão morrendo, depois vem de novo, essa aqui é outra, às vezes eu chego aqui e ela tá toda despetalada, de repente eu chego aqui e venho ver de novo, ela tá toda cheia, assim, bonita, mas ela não sai desse tamanho, ela continua sempre assim, e aqui, então, essa aqui tá florindo, não sei se eu devo deixar a astro floral, mas eu tenho pena de cortar, né, esse aqui tá muito bonito, deixa eu tirar essa, olha que lindo, esse aqui veio da Elizabeth, do canal Betina Plantas, Cactus e Suculentas, Betina Cactus e Suculentas, e aqui tem todos os mais pequenininhos, né, eu tô fazendo assim, esse lugar, assim, eu tô deixando, ó, todas as plantas que estão ainda no início, assim, aí depois sim, eu tô espalhando pelo jardim quando elas estão mais grandes e vigorosas, né, aqui também tem um que eu tô gostando muito, eu vou tirar o baldinho, ele tá ficando, eu acho que é golfinho isso aqui, me corrijam se eu tô enganada, agora que ele veio, que ele tá bonito, eu posso trocar de vaso, botar um vaso maior, então, assim, é isso, ah, esse aqui eu queria mostrar, gente, eu não sei o que fazer com esse aqui, porque ele era uma baita de uma estrela dentro desse vaso, de repente ele deu essa haste floral, com vários caixinhos aqui, e eu não sei se eu devo cortar fora a haste, se ele vai morrer porque ela tá puxando a força dele, o que que vai acontecer, se vai vir brotação nova aqui, pensa a pessoa que tá perdida, é eu, mas ela é linda, olha só, tá aí essa aqui também, deu duas hastes floral, olha, que coisa mais linda, nossa senhora, eu tô encantada, sabe, essa aqui não tá dando sinal de fraqueza, assim, depois que deu a haste floral, agora essa sim, transformou tudo, era uma baita de uma estrela aqui, e agora ela se transformou toda só em haste, eu tô assim, ó, não sei o que fazer, então, assim estão as minhas flores aqui no suculentário, tá desse jeito, eu preciso agora semear algumas coisas na estufa, e eu vou fazer um vídeo novo lá dentro, porque eu tenho um monte de sementes que me foram enviadas também, que agora chegou a hora de fazer o semeio dentro da estufa, então eu convido vocês pra, num próximo vídeo, a gente entrar aqui dentro, algumas coisas eu já semeei, algumas estão com a terra comprada, eu compro substrato especial, pra sementinhas, né, então eu já tô com o substrato ali, pra trabalhar dentro da estufa, tá bom? Estão escutando o bebezinho chorando? Ai, logo aqui pra baixo tem uma casa que tem neném, lá na frente também, é tão bom isso, é bicho, bebê, tudo junto interagindo, né? Grande abraço a todos, tchau, tchau! Música 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 Música